Os setores universitários, Negrão de Lima e Vila Nova, estão vivendo um verdadeiro inferno astral e com escassas possibilidades de solução a curto prazo. Essas regiões, que tinham sido agraciadas com recuperação do asfalto, repentinamente viram um caos ser instalado porque a Saneago está fazendo obras que exigem abrir valas nas ruas e com isso surgiram erosões, ondulações na via pública e buracos que danificam veículos e outras mazelas. Tanto comerciantes quanto moradores não sabem quando o problema será resolvido. Evidente que as estruturas para equacionar o necessário abastecimento de água é imprescindível. Mas neste caso faltou planejamento. Por que utilizar o dinheiro público para recapiar e depois ter que rasgar tudo novamente? É um desperdício que deveria ter sido evitado. Olho no olho, o pior de toda essa história que atinge vários bairros é a ausência de informações sobre começo, meio e fim do sofrimento urbano. Tudo agravado, evidentemente, com as chuvas torrenciais nos últimos dias. No arremate, anote, o jogo de empurra-empurra entre Saneago e Prefeitura é histórico e quem paga o pato é a população. No arremate, anote, o jogo de empurra-empurra entre Saneago e Prefeitura é a população.